O meu melhor amigo morreu numa tarde triste de sexta-feira. O sol ainda era quente, o calor intenso. Morreu de um jeito cruel, vítima de um sistema religioso que não sabia entender que Deus também pode preferir os miseráveis. Morreu porque amou demais, porque não sabia mentir. O meu melhor amigo não sabia ser indiferente. Ele viveu o tempo todo recolhendo os que estavam caídos e desacreditados. Ele foi um ser humano admirável e inesquecível. Entrava em lugares proibidos a religiosos e dormia na casa de pessoas abomináveis. Trocou santos por Zaqueu, doutores por Mateus. Não se preocupava com o que os outros estavam achando dele, mas ocupava-se de sua vida como se cada instante vivido fosse o último. Meu melhor amigo tinha o poder de ser irreverente. Ele olhava nos olhos dos fracassados e restituía-lhes a coragem perdida. Segurava nas mãos dos cansados, convencendo-os de que ainda existiam forças para tentar mais uma vez. O meu melhor amigo era desconcertante. Tinha o dom de confundir os sábios e encantar os simples. Eu, certa vez, também por ele me encantei. Entrou pela porta da minha vida e nunca mais eu o deixei sair. Somos íntimos. Minha fala está presa a dele e eu o admiro tanto que acabo tendo a pretensão de querer. Ser como ele, para ele, com ele. Mesmo sendo um homem tão frágil. Já me peguei cantando para ele os versos de Tom Jobim. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Ele sorri quando eu canto. Embora seja Deus, o meu melhor amigo me ensina a ser humano. Ele me ensina que a vida é uma orquestra linda, mas dói. Ele me ensina a apreciar os acordes tristes e aí dói menos. A beleza distrai a tristeza. É assim que eu assisto a sua morte na Sexta-feira Santa. Eu sei que ela é passageira. É apenas um interlúdio feito de acordes menores, dilacerantes de tão tristes. Meu amigo não sabe ser morto. Ele gosta de ser vivo, vivente e é assim que eu entendo a dinâmica da ressurreição. Quando digo ele está no meio de nós, eu estou convidando o meu amigo a ser vivo por meio de mim. Quem ama de verdade leva sempre a criatura amada por onde vai. E é assim que o amor vai se tornando concreto no meio de nós. É assim que a vida vai ficando eterna e a gente vai ressuscitando aos poucos. Hoje acordei mais feliz. Nada de especial me aconteceu. Apenas me recordei de que o meu melhor amigo, apesar de tudo, ainda acredita em mim. E eu sou um legítimo representante de sua ressurreição no mundo. Não posso me esquecer disso. As pessoas olham para mim e eu espero que elas não me vejam. Eu espero que elas vejam o meu melhor amigo em mim. Eu espero que elas vejam o meu melhor amigo.